A partir de agora, você vai ouvir o impressionante testemunho da transformação do ex-padre Raimundo Pereira. Ex-sacerdote redentorista chamado por Deus na Conferência Mundial Pentecostal no estado do Rio de Janeiro. E agora, ao vivo, diretamente da Igreja Sembré de Deus, localizada no bairro do Bom Retiro, estado de São Paulo, o ex-padre Raimundo Pereira, relata o seu testemunho da transformação feita por Jesus em sua vida. Meus irmãos, eu sou pernambucano. E quando eu digo assim, eu sou pernambucano, eu encho o pulmão e digo, eu sou com muito orgulho. Talvez alguém me pergunte, por que todo esse orgulho? Porque lá também é Brasil. Eu estive em 39 países lá fora, preguei na Corela, comprei no show, preguei no mundo inteiro, mas o melhor país do mundo ainda se chama Brasil. Ainda se chama Brasil. Ame essa terra, ore por ela. O Brasil pertence ao Senhor Jesus e o povo de Deus deve declarar isso. Aleluia. Minha mãe, meu pai era um homem rico, meu pai acionista da usina de Catendes, e um fazendeiro próspero nas cidades de Garanhuns, com uma fazenda de 9 mil alqueires de terra, com um plantio de cana, de açuta, de tomate, e também criame de búfalo, de cavalo de raça, de ovelhas. Vocês sabem muito bem que nós temos a maior parte aqui desse povo, são nordestinos, e não adianta negar. E vocês sabem que lá no Nordeste existem duas classes de pessoas, só existe o rico e o pobre. Mas meu pai tinha também um engenho, onde ele fazia a sua própria bebida alcoólica, e meu pai, infelizmente vítima do alcoolismo, porque ele era alcoólatra, meu pai veio a morrer, uma certa noite foi dormir embriagado e não amanheceu mais com vida. Mas deixou minha mãe uma viúva rica. Mas minha mãe, devota do padre Cícero de Juazeiro, minha mãe viajava de Garanhuns, Pernambuco, a Juazeiro do padre Cícero, ela fazia esse trajeto a pé. E minha mãe, mãe de quatro filhos, três homens e uma mulher, um dos meus irmãos, logo em seguida veio a falecer, e eu tinha apenas seis anos de idade, já tinha feito primeira comunhão, uma noite eu tive um sonho, que eu liderava um grupo de pessoas tão grande, que eu olhava e não via o fim. E quando eu acordei, eu contei isso a minha mãe, e os senhores sabem que tem dois tipos de nordestinos, um que fala muito e o outro que não fala nada. Minha mãe é daquelas que fala pouco. E ela só olhou para mim e disse, deste besteira, menino. Tu come demais e vem contar besteira. Mas eu dava uma volta e pegava na saia da mamãe e dizia, mamãe, e meu sonho? Até que uma hora ela disse, vamos conversar com Dão Expedito. Sabe quem foi Dão Expedito? Aquele bispo que foi assassinado a tiro de revólvera, pelo padre Eusana. Quantas pessoas aqui se lembram deste evento? Muita gente. Muita gente. Vocês sabem que, quando Dão Expedito me ouviu, ele bem sério, olhando aos meus olhos, meu filho, isso é uma chamada para o sacerdócio. Quer ser um padre? Eu disse, olha, se mamãe deixar, eu quero. Espera um pouquinho. Reuni-se com a minha mãe, daqui a pouco ele voltou e disse, olha, tua mãe me permitiu, mas ela disse que você só tem seis anos e o seminário só peca com sete. Mas esse ano ela prepara seu enxoval e o ano que vem você ingressa no seminário redentorista. Eu não via a hora, eu contava os dias, até o dia em que ingressei no seminário redentorista. Eu fiz o seminário menor em Garanhuns. Eu fui transferido para o Rio de Janeiro, onde fiz o seminário maior. Mas como no nosso seminário não tinha filosofia, nós viemos fazer filosofia em Aparecida, porque o seminário também é redentorista. No terceiro ano de filosofia, que se faz filosofia aquiliana, filosofia de São Tomás de Aquino, se faz aquele aperfeiçoamento, nós já tínhamos passado por teologia, hermenêutica, exegese, eclesiologia, prática sacerdotal, já tínhamos passado por toda aquela celeuma que Frei Paulo conhece. na época da missa em latim, que da primeira a última palavra da missa se celebrava em latim. Mas, fazendo filosofia, eu não sou racista. Vou contar essa experiência, não quero que as pessoas de cor pensem que eu vou contar isso por ser racista. Eu vou contar isso porque aconteceu comigo, e eu sempre fui curioso. Terminando um dia uma... eu estava no meio da aula. E eu era chamado no seminário como o complicadinho. Porque eu fazia perguntas difíceis. Eu virei para o professor, o professor, posso fazer uma pergunta? Ele parou a aula e disse, fala, complicadinho. Eu disse, professor, Jesus é negro? Ele disse, não, senhor. Eu disse, Deus? Ele disse, não, pouco. Eu disse, quer dizer que Jesus é branco? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, mas, Nossa Senhora Aparecida não é a mãe dele? Ele disse, e daí? Eu disse, daí que ela é negra. Ele disse, o que é que tem? Eu disse, é que, segundo a minha concepção, filho branco de mãe negra, se o pai também não é negro, o tal filho é suspeito. Estou certo, Jesse? Eu disse, eu vou levar o senhor à diretoria. Eu digo, tudo bem. Você sabe, qualquer coisinha é reitoria, é diretoria. O diretor botou o dedo no meu nariz, o senhor é racista. Eu disse, não, senhor, eu sou curioso. Então me responde o senhor. Fiz a mesma pergunta para ele, sai daqui da minha sala para fora. Mas eu fui levado a Roma. Por que a Roma? Porque era a promessa da minha mãe ser consagrada ao sacerdote em Roma. Os paramentos de um sacerdote que vai ser consagrado, é bonito, com toda a sacerdade é bonito. É muito lindo. São paramentos brancos. É muito bonito. E o sacerdote, ele deita-se no chão em forma de cruz aos pés de quem o vai consagrar, como eu fiz aos pés do Papa. Eu fui consagrado daquela forma, aos pés do Papa. É consagrado os polegais das mãos e os indicadores, porque é aquele que vão pegar na hóstia. Eu levava isso muito a sério. Eu levava tudo a sério. Eu aprendi enquanto estava no seminário que paralelo ao céu e ao inferno havia um mundo chamado purgatório. Onde as pessoas que não morriam em estado de graça tinham que passar pelo purgatório. E quando era celebrada uma missa em favor da alma daquela pessoa que estava no purgatório, por exemplo, o fogo do purgatório cairia um grau. Seria, vamos dizer assim, dez vezes mais quinto do que o nosso. Eu levava isso a sério. Eu aprendi que esta bíblia de João Ferreira de Almeida, traduzida para João Ferreira de Almeida, era falsa. Que a religião protestante foi uma religião fundada por um frade agostiniano, que se rebeliou contra a igreja, chamado Martinho Lutério. E que ser recronto era para pobres, pretos e analfabetos. Eu ouvia isso. Frei Paulo sabe que a coisa mais difícil do mundo é uma freira negra ou um padre negro. Tem, mas é a coisa mais rara do mundo. Infelizmente o racismo impera. Eu quero contar outra coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabiam que Santo Antônio, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, são pretos e lá na Itália são loiros. Eu sei que meu testemunho vai ser um pouco pesado. Eu sei que não tem pessoas católicas que podem até virar as costas e ir embora. Mas acredite, meu irmão, está escrito em São João capítulo 8, versículo 32. E então conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Eu aprendi tudo isso. Após a minha sagração, sacerdócio, nós viajamos para Lourdes, na França, conhecermos mais uma mãe de Jesus. Chegamos em Lourdes, na França, e um padre sentado do meu lado, olhando para Nossa Senhora, ele diz, não tirava-os nem piscava. E eu olhei para ele, até pensei que ele era brasileiro, eu perguntei para ele, fala minha língua, não é na metade italiane. Eu, como falo um pouquinho de italiano, comecei a conversar com ele, e disse, essa aqui é a mãe de Deus, que apareceu aqui? E ele, sim. Eu disse, engraçado, ela é diferente da nossa no Brasil. Ele disse, como que é a brasileira? Eu disse, é negra? Ele, credo! E vocês deixam colocar no altar? De lá nós voltamos, conhecermos a terceira mãe de Jesus, Fátima, em Portugal. Eu estava hospedado na casa do padre vigário de Fátima, padre Antônio da Nóbrega, ainda da família Nóbrega tradicional, do padre Mané da Nóbrega. Ele, assim, já de cabelos crisalhos, em cima da mesa dele, as três imagens, a parecida, Lourdes e Fátima, a vela acesa ao pé de cada uma. E eu cheguei próximo a ele e disse, padre, o senhor é padre há quantos anos? Ele disse, há vinte, cinco anos. Muito bem. Eu disse, me diz uma coisa, Nossa Senhora Aparecida é a mãe de Jesus? Nossa Senhora de Fátima é a mãe de Jesus? Nossa Senhora de Lourdes é a mãe de Jesus? Ele, sim. Eu disse, por que que uma não parece com a outra? Por que que o rosto de uma é diferente do rosto da outra? Ele pensou um pouco, disse, bom, isso é devido à região onde ela apareceu. Digo, meu Deus, e quer dizer que trocar de região, se troca de rosto? Como que eu vou chegar no Brasil? Olhei para ele e disse, a sua mãe é viva ou morta? Essa mamãe morreu já fazem quinze anos. Eu disse, se sua mãe ressuscitasse dos mortos, o senhor reconheceria ela? Ele disse, lógico. Eu disse, mesmo, mesmo se ela aparecesse no Japão, baixinho, olhinho puxado, afirmando-se, tua mãe, ele se mandaria prender como doida. Eu disse, se ela aparecesse na África, bem negra, de cabelo encaracolado, dizendo ser tua mãe, não aceitaria, mandaria prender como maluca. Eu disse, se ela aparecesse na Alemanha, bem loira, de olho azul. Ele olhou para mim, fez assim com a cabeça, o senhor quer chegar aonde? Eu disse, se Jesus voltar hoje para a terra, ele vai ter que escolher alguém, mas ele vai escolher a Aparecida, Lourdes, Fátima ou Maria da Judéia. Ele pensou um pouquinho, disse, é lógico que é Maria da Judéia. Eu disse, ele vai fazer então o que com a Xerox? Ele disse, ele botou o dedo no meu nariz, o senhor é padre há quantos anos? Eu digo, anos? Misericórdia, eu fui consagrado há 15 dias atrás. Ele, com sua careca, disse, infelizmente o senhor não vai servir para ser padre. Eu disse, por quê? Ele disse, porque o senhor está com a fé estragada. Ele disse, se o pior de tudo, terminou de estragar a minha fé também. Eu voltei para o Brasil. Aqui no Brasil, vocês sabem que as duas letras, Q e I, quer dizer, qualidades especiais, mas, no jeitinho brasileiro, chama-se Kendick. Eu fui indicado vigário em Nova Iguaçu, no estado do Rio. E um padre mais velho do que eu, mais antigo do que eu, meu vigário auxiliar, levando tudo a sério, celebrando a missa em latim. Quantas pessoas aqui se lembram da missa em latim? Levante a mão, quero ver. Muita gente não se lembra. Vocês lembram que o padre chegava a três passos do altar, uniformizado, olha, com aquele calor do Rio de Janeiro, com 35 peças em cima do corpo. A gente chegava a três passos do altar e dizia em latim, trobian de altare dei. Aí o santo cristão dizia, ande dei que lia de ficato de juventude meia. Aí ele dizia, trobinoste, quinônimo, idônimo, dizia que é feixe do espirito em terra. Aí ele virava-se para a igreja e dizia, dominus vobiscom. Quer dizer, pode dizer, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, que era parte do homicídio, sempre vobiscom. Correto, padre? Quando, quando terminava a missa, aí nós em latim, ave marina em latim, crente deus padre em latim, só o sermão que era em português. Quando terminava a missa, o padre dizia, ite, missa, este. Virava as costas e ia se trocar, que não aguentava mais o calor. Aí o santo cristão vinha para o plenário e dizia, o padre disse, vão embora, a missa acabou, gente. Aí saia aquela multidão. Aí um dizia para o outro, um perguntava para o outro, você entendeu alguma coisa? Ele dizia, eu não. Mas você estava fazendo o que aqui? Ah, é uma longa história. A vovó era daqui, a minha tataravó era daqui. Gente, por misericórdia. Estou levando tudo isso a sério. Um dia eu vou ao correio. Existe, existe uma literatura que chega na mão dos sacerdotes chamada liturgia e vem sempre pelo correio e normalmente se pega no correio e um dia eu vou ao correio e no meio das literaturas um embrulho maior olhei quem me havia enviado a imprensa metodista do Brasil. Chego na minha casa, abro para minha surpresa uma bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida em outra linguagem, uma bíblia protestante. eu chamei o padre Geraldo, meu companheiro, Geraldo, o que é que eu faço com esse negócio? Eu rasgo, enterro, queimo? Olha, a ordem que tínhamos era se pegássemos bíblia protestante na casa de católicos, tomar literaturas, não dialogar com crentes, não ouvir programas radiofônicos de crentes em outra linguagem. Crente era um troço tão contagioso pior do que a idético. E eu tinha essa concepção. Eu tinha essa concepção. Principalmente o nordestino, que crente lá é chamado de bode. A minha avó dizia, meu filho, os crentes fecham os olhos na igreja para não ver um bode preto que aparece dando cabeçada nas pessoas. Eu acho que o pastor Aristóteles, que é nordestino, ouviu muito falar essa história. Padre Cícero de Juazeiro, Frei Damião. Meus irmãos, o negócio é tão sério. Sabe o que eu fiz? Eram duas horas da tarde, eu tinha terminado o almoço, eu guardei aquela bíblia na minha estante. Eu deixei, eu vou para o meu quarto descansar um pouquinho. E lá no meu quarto, quarto de três por três e meio, uma escrivania, eu abri o meu guarda-roupa e fui levando a mão para apanhar o travesseiro. quando eu toquei no travesseiro que eu levantei, eu escutei, alto e em bom som, uma voz masculina. Aquela voz disse, homem, põe aquela bíblia e examina-a. Vocês já imaginaram você num quarto de três por três e meio, viu, uma voz masculina que não tem ninguém debaixo da cama, não tem ninguém no guarda-roupa. Eu saí para fora tão assustado que eu chamei o padre Geraldo e disse, Geraldo, eu acabei de ficar maluco. Como é que você sabe? Eu digo, olha, a primeira pergunta que os psiquiatras fazem, ouve vozes? Aí ele disse, o que a voz te disse? Aí quando eu disse a ele, ele disse, rapaz, o negócio é sério, pode ser Deus, porque o diabo não iria mandar você ler a bíblia, ele não gosta. Por que você não obedece? E tudo bem. Fui para o meu quarto, sentei-me, abri a bíblia e por acaso, não por acaso, dizem que existe para quem não é crente coincidência, mas para quem é crente é Deus e cidência. É Cristo e cidência. Eu abro a minha bíblia no capítulo 8 de São João, por acaso, abri esse capítulo 8 de São João, comecei a ler do começo e fui lendo, e fui lendo, e fui lendo, daqui a pouco me deparo com o versículo 32, e então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu passei na minha exegese e eu disse, mas o que quer dizer isso? Aí comecei a traduzir, me libertar, mas me libertará do quê? Aí comecei a não entender, aí continuei, aí o versículo 36, se pôs o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. eu comecei a pensar, Senhor, do que que eu preciso ser livre? Sabe o que veio na minha mente? Você não tem um compromisso com Roma? Você não tem um compromisso com o Papa? Quem sabe é isso? Eu abri a bíblia, fechei a bíblia e abri em outro lugar, me cai agora São Mateus, capítulo 11, e o versículo 25 que estava pontilhado a propósito. E o versículo diz, naquele tempo levantando-se, Jesus disse, graças se dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Irmão Jesse, eu fiz uma interrogação na minha cabeça, quem serão os pequeninos a quem Deus revela e não aos sábios? Sabe o que me veio na mente? Por que você não procura o purgatório? Você não é professor do purgatório? Procura o purgatório à luz da bíblia. Quando nós estudávamos teologia no seminário romano, a única base que eles tinham para purgatório era salvar alguém arrebatando-os como o quê? do fogo. Mas espera lá, como o quê? Não é do quê. Salvar alguém arrebatando como o quê? do fogo é salvar de pressa, é tirar de pressa. Ali não está dizendo que ninguém vai purgar pecado em fogo. Mas, eu li toda a bíblia e não encontrei nada. Eu disse, essa bíblia é falsa, não tem purgatório na lei, eu vou ler uma católica. Também não encontrei nada, um sábado de manhã coloquei a bíblia de baixo do braço e fui ao palácio do bispo. Meu bispo. Cheguei na casa dele, tomei o café da manhã com ele e a gente se dirige ao bispo chamando ele de excelência. Excelência, eu vim lhe fazer umas perguntas, mas eu gostaria que o senhor me fosse sincero e responda, por favor, a verdade. Ele bem sério disse, Pereira, pergunte-me o que quiser. Eu disse, tudo o que a bíblia diz é verdade? Tudo o que está escrito na bíblia é real? Ele disse, é real. Inclusive, ele pegou a bíblia e disse, a bíblia fechada é um livro e aberta ela é uma carta de Deus falando com os homens. O senhor tem certeza? Ele disse, absoluta. Eu disse, quer dizer que defundir a bíblia, viver a bíblia está correto? Ele disse, está. Eu disse, mas quem vive bíblia são os protestantes. E os católicos não gostam de ler bíblia. Eu disse, os protestantes lendo a bíblia como ela é estão certos e ele bem sério disse, se eles guardarem o que a bíblia diz irão morar nos céus. Fiquei olhando para ele. E eu disse outra pergunta, eu leí duas bíblias e não encontrei o purgatório. O senhor poderia me dizer onde está escrito? Ele disse, não, não posso. O senhor não pode porque não pode? Ele disse, não, não posso porque não está escrito. Não tem base bíblica. Ele disse, olha, foi o Papa Gregório I que autorizou que se nós rezamos pelas almas do purgatório por obediência e não por existência. Eu pus a mão no queixo, quer dizer, quer dizer que não existe. Eu disse, e como é que o homem vai ser salvo? Ele não precisa se purificar dos pecados? Eu disse, sim. Eu disse, e irá se purificar aonde? Ele disse, abre a bíblia. 1 João 1,7, lê alto. E lá diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero dizer para os entendidos em língua portuguesa que nós temos aqui doutor de tudo que é tipo, sabe por que está escrito de todo e não de todos no plural? porque a bíblia, a própria bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E se a bíblia dissesse todos, estaria incluído. Então teria perdão. Estão entendendo por que? De todo o pecado. Quando eu terminei de ler, ele disse, se é o sangue de Jesus que purifica o homem dos pecados, para que purgatório? Ele disse, se é o purgatório, Jesus morreu e derramou seu sangue para que? Eu pus a mão na testa e disse sim. Quer dizer que até hoje, quando eu estava rezando pelas amas do purgatório, eu estava falando sozinho. Ele balançou a cabeça. Quando chegou o momento do sermão, eu disse, o tema do sermão de hoje é este. Não existe purgatório. Todo mundo. Eu olhei para o plenário, se alguém tem alguma pergunta a fazer, um senhor levantou-se e levantou o braço. Eu olhei para ele, um médico psiquiatra. Ele fez desse jeito. Padre, o senhor está bom do cérebro? Eu disse, se o senhor duvida, me consulte e posa a missa. Ele disse, não, é que se isso que o senhor está ensinando é real, por que o senhor não ensinou isso antes? Ele disse, porque eu aprendi ontem. Mas eles levantaram os gravadores, gravadorzinho de bolso, é gravadorzinho. Hoje tem gravador tudo que é tamanho. Deve ter algum por aí. Levaram a fita à casa do bispo. Eu estava terminando o café, meu cafézinho, das oito, das oito e meia, mais ou menos, o bispo chegou na minha casa. Sobrado, ele subiu correndo. Ele já chegou gritando comigo, já ouvi o sermão do senhor hoje. Puxou a fita do bolso, está aqui. Diz, três folhas de papéis. O senhor sabe o que é isso aqui? É sua suspensão. O senhor está suspenso da ordem por noventa dias. E se o senhor não retirar o que disse, será excomungado como ébelde. A paróquia, a direção da paróquia passa para o seu companheiro. Ele disse, eu quis falar alguma coisa. Ele simplesmente virou as costas, pegou o carro e foi embora. Meu colega balançou a cabeça e disse, Pereira, agora sim. Agora você tem que procurar um psiquiatra porque você está querendo dar uma de Martinho Lutério. Se levantar contra a igreja de Deus, você é louco. Você se lembra de João Ingrid? Você se lembra de Lutério? João Ingrid? Quando foram matar ele, eles disseram para ele, vamos te matar. Ele disse, vocês vão matar. Ele tinha um apelido de ganso, vocês vão matar um ganso, mas vai nascer um cisne. Vai levantar-se um cisne na história. E levantou-se, levantou-se, mais tarde, Lutério. Então, meus irmãos, eu virei e me parou, ele disse, sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de conversa, não. eu vou para o meu quarto, eu vou ouvir Roberto Carlos. Estava na época do Roberto Carlos. Era o sucesso. Cheguei no meu quarto, liguei meu radinho de cabeceira, esperando ouvir Roberto Carlos. Sabe quem estava cantando? Mateusiense. Aquele hino está chegando a hora de partir. Eu não posso ouvir, eu não posso ouvir de protestantes. Mas, o hino diz assim, me lembre, me lembre do começo. Está chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja, para subir, vigia sempre, firme e oração, que é tempo de real consagração. Jesus, em breve, fim do céu, em glória, majestade e poder, medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso a descer. Olha, eu com o dedo, eu com o dedo no botão do rádio para desligar, eu não tinha coragem de desligar, era muito bonito. Aí o locutor anunciou de 18 a 23 de julho, acontecerá no Maracanã, Rio de Janeiro, a oitava conferência mundial pentecostal, onde pastores do mundo inteiro estarão pregando sobre a fé. eu disse, eu quero estar lá um desses dias. No penúltimo dia da festa, era o comentário do Rio, eu virei para o meu colega, eu disse, escuta, amanhã é um encerramento, diz que na parte da manhã, na parte da tarde, encerra a conferência mundial pentecostal. eu falei para o meu colega, vamos até lá? Ele disse, vou nada, rapaz, você é louco, se a imprensa está lá, nós vamos aparecer na primeira parte dos jornais, o bispo vem aqui e nos excomunga, não, não, não vou não. Então fique, eu vou. Mas quando foi na hora de eu ir, a gente morava num sobrado, a nossa condução era jipe, era um jipe, e lá vou eu descendo, e lá vou eu descendo as escadas com a melhor batida que tinha chegado do tintureiro, bem arrumado, uma faixa, um crucifixo, só que preso a faixa, uniforme, um verdadeiro uniforme redentorista, um chapéu preto na cabeça, bem elegante, lá vou eu descendo. Eu era magro que... parecia aquele homem que o palito listado tinha uma lista só, era bem magrinho, eu vou descendo, quando eu estou na última volta da escada, o padre Geraldo ficou olhando de cima, e disse, Pereira, dê o que der, eu vou também. Aí fomos dois, quando nós chegamos na porta do Maracanã, para nossa surpresa, os diáconos que tinham a faixa no braço escrito, disseram, não pode mais entrar ninguém. Não pode, não. Mas não tem jeito? Não tem. Então vamos dando meia volta para ir embora. Nós já tínhamos dado um pedaço, eles se reuniram depressa num canto e foram atrás de nós. Deram o jeitinho brasileiro. disseram, olha, vamos fazer o seguinte, como se trata de dois padres, vocês vão entrar. E nós entramos. Lá onde não cabia mais ninguém, nós nos sentamos. Os nossos olhos depararam, os senhores, você estava lá, Caleb? O filho do pastor Aristóteles, o Jair, o pastor Aristóteles estava. Tinha um coralzinho, com quase, mais de duas mil vozes, era maior do que aquele coral que teve aqui no Congresso Mundial, não era, pastor? Uniformizado com as cores da bandeira brasileira, irmãos, aquele coral levantou-se, regido pelo maestro Varjão, não era, irmãos, era anjos na terra, era céu puro. E aquela gente ia banar lenço branco e dar glória a Jesus e pular, vocês veem o Jair se pular aqui, isso aqui não é nada, lá eu via aquele pular que nem pipoca. E banar lenço branco e quem não tinha lenço tirava o casaco e banava o casaco no ar. E daqui a pouco o coral parou. E anunciaram, olha, Jesus batizou quarenta componentes do coral com o Espírito Santo. E aquela gente falando em línguas, eu não sabia o que que era, eu olhava para um lado, olhava para o outro. Daqui a pouco, um moço, moreno claro, do meu lado, virou-se para nós dois, falando em hebraico clássico, ele disse, homens, não foi pela vossa vontade que vocês entraram aqui. Fez assim com as mãos. foi as minhas mãos, foi as minhas mãos que vos trouxeram. Eu lembro que eu olhei para o meu colega e disse, mais um hebreu maluco. Eu nunca vi esse camarada. Eu virei para ele e disse, moço, o senhor é hebreu? Ele disse, não senhor, eu sou goiano. Eu disse, onde o senhor estudou hebraico? Ele disse, o que é que é hebraico? Eu digo, pronto, é outro doido. Aí tem um jovem para trás de mim, um jovem, pôs a mão no meu ombro assim e disse, padre, não te assusta. Esse moço foi passado com o Espírito Santo e recebeu o dom de profecia agora. Isso é agora. Ele disse, olha, Deus falou com vocês dois. Eu confesso, eu temi e tremi. O tema era o Espírito Santo glorificando a Cristo. Não era isso? Cada pregador falava dentro do tema. Aí, deram a palavra para aquele biblóquio da igreja Lino, Canadá, e ele me lê Amós 4,12, a parte B do versículo, traduzido por Bernardo Johnson, o melhor empércita do Brasil. Eu acho que depois dele, só, depois dele, só gineto, né? Então, meus irmãos, ele, ele começou a pregar sobre a lei sacerdotal. Ele disse, olha, os primeiros sacerdotes foram Arão e seus filhos. Ele disse, a lei sacerdotal durou até Zacarias. Ele disse, Zacarias foi o último sacerdote. Ele disse, o último sumo sacerdote foi o Senhor Jesus. Ele consuou a obra sacerdotal na cruz. Ele disse, e Jesus, pós-ressuscitado, nomeou uns para evangelistas, pastores, doutores e mestres. E Newton, bem firme, ele disse, sacerdotes não existem mais. Eu lembro que eu virei para o padre Geraldo e disse, nós dois somos o quê? Ele disse, dois bonecos fardados. Não tem mais? Foi abolido na cruz. Mas o apelo àquela noite foi feito assim, amigo, você não gostaria de hoje experimentar um pouquinho do meu Jesus? Se você gostar dele, você fique com ele. Agora, se você não gostar, pode me devolver, eu aceito de volta. Quando ele disse, aquele que quiser experimentar um pouquinho do meu Jesus, fique em pé. Irmãos, eu fui a primeira pessoa a levantar e gritar com toda a força do meu pulmão, eu quero esse Cristo. Olhei para o meu colega, ele banhado em lágrimas, fez a mesma coisa. Ele disse, tantos mais quanto quiserem aceitar Jesus, desçam com eles, desçam com esses dois sacerdotes. Aí os diáconos nos cercaram, nós começamos a descer. Sabe quantas pessoas desceram? Desceram 11 mil pessoas. Então, não é exagero, não, pastor. E o jornal, o mensageiro da paz, da época, está aqui na casa publicadora das Assembleias de Deus. Pode chegar, procure a gerência que vocês vão encontrar. Nós não estamos contando aqui uma lorota, nós estamos contando aqui um fato. 11 mil pessoas. abalou a imprensa do Rio de Janeiro. Abalou a história. Aí eu cheguei em casa, irmãos, meu colega juntou a mar e desapareceu no mundo. O bispo mandou outro padre. Eu não era nada agora, era um Zé Ninguém. Sabe o que eu fiz? Mandei uma carta para a mamãe. Mamãe, eu encontrei um Cristo diferente. Irmão, pastor, já me permite, eu só pedi uma coisa ao auditório. Os irmãos, me permitem mais 10 minutos para fechar meu testemunho? Então, Vox Pop, Vox Dei. Irmãos, eu mandei dizer a mamãe, mamãe, eu encontrei um Cristo diferente agora. Diga, esse Cristo que eu encontrei não é aquele que está aqui no corcovado, de cimento armado. Também não é de ouro, prata ou bronze. Diga, esse Cristo é aquele de Apocalipse 1,18. Aquele que disse, mas eu que vivo e estive morto, mas agora estou vivo e para sempre tenho as chaves da morte e do inferno. Ander e Ander e Estéia. Aleluia. Irmãos, você sabe que para uma família que tem um filho padre, eles se consideram salvos. Meu filho vai rezar por mim e eu vou para o céu. para a minha família eu era o santo da casa. De repente, minha mãe lê a minha carta que agora eu não era mais um padre, agora eram crentes. Apesar que para o Vaticano eu vou morrer sendo padre. Mas, na verdade, eu sou. Porque eu me casei e sou padre de seis. Sou pai de seis filhos agora. Mas aconteceu, irmãos, que quando minha mãe lê a minha carta, ela simplesmente gritou, meu filho morreu! e desmaiou. A minha mãe lá veio, leu a carta, fez minha mãe voltar, disse, não, ele não morreu. Ele apenas ficou crente. Ela disse, não, para mim, morreu. Irmãos, acredite uma coisa, dezessete dias após, eu estava almoçando quando o carteiro chegou. Ouça isso, Frei, Frei Paulo. Eu estava almoçando quando o carteiro chegou. Entregou uma carta, eu olhei, vi que era da minha mãe, abri, e mamãe dizia, meu filho, eu preferia viver morto. Vocês se lembram quando escrevia a carta essa missiva? Se usava essa frase, né? Eu preferia pegar na alça do seu caixão. Eu preferia lhe ver ser num toxicômano qualquer. Mas, já que você virou crente, como dizem os nordestinos, nunca mais eu quero ver seu rosto. Nunca mais você vai cruzar meus batentes. Se darei um jeito para lhe desmembrar da família. Irmãos, vocês sabem que um filho ouvir, um filho ler uma carta de uma mãe nesse teor é bravo. Sabe o que eu fiz? Eu saí chorando para o meu quarto e lá no meu quarto eu eu caí enjoelhado e eu fui fazer a primeira oração. Por quê? Porque antes eu rezava e não é a mesma coisa. A palavra reza quer dizer repetição de cópia e a palavra rezar quer dizer repetir. Desde o dicionário Aurélio, quer ver? Pesquise. Eu, joelhado no meu quarto, Deus, quando eu era criança escolhi o sacerdócio humano como minha regra de fé pós-adulto está acontecendo tudo isso pós um sacerdote formado, ordenado está acontecendo tudo isso comigo. Digo, Deus, eu não quero ouvir a voz do homem eu quero ouvir a voz dos céus. Quando eu disse eu quero ouvir a voz dos céus irmãos o teto do meu quarto desapareceu. Aleluia! Sabe o que eu comecei a ver, irmãos? Eu comecei a ver um clarão tão forte que todas essas lâmpadas afesas ficariam trevas. E uma voz baradou nesse tom meu filho grande obra eu farei na tua vida. Se milhares viram o meu conhecimento pela tua instrumentalidade irmãos, eu só aguentei eu ouvi até aí eu peço aos senhores nunca peçam pra Deus falar direto contigo porque você não vai aguentar é duro demais. Eu caí ali onde eu estava eu fui levado ao pronto-socorro municipal após uma injeção o médico que estava do meu lado chegou no meu ouvido disse padre o senhor estava desmaiado seu companheiro lhe encontrou lhe trouxe pra cá o que está havendo? Eu fui tentar contar mas eu chorava eu não falava e eu olhei para o médico o médico chorava comigo ele me abraçou ele botou a cabeça encostada a mim e disse meu irmão eu também sou crente aleluia aleluia meus irmãos eu fui pra casa eu fiz uma carta ao meu superior pedindo o meu desligamento não esperei a resposta eu saí fora minha mãe minha mãe pagou médico para fazer uma testada de óbito me dando como morto só para os senhores terem ideia a minha família que mora aqui em São Paulo são ricos eles não falam comigo se eles me encontrarem na mesma calçada eles trocam de calçada para não olhar para meu rosto mas vocês sabem o que Deus fez comigo Deus me deu essa família aleluia aleluia Deus me deu esta família Caleb eu sou feliz felicidade não é grau cultural não é posição social felicidade na vida é você olhar para o céu e ter certeza que na vinda do senhor Jesus você vai subir com ele cantando irmãos na cabeça de cada salvo tem uma luz que brilha mais do que o sol você sabe o que é que brilha mais do que o sol é o criador do sol é ele agora eu estou vendo luz apagada e você meu irmão que a sua luz se apagou que você dizer mas eu não tenho mais força eu aceitei Jesus mas eu perdi o ânimo eu perdi a força meu irmão sai do teu lugar mesmo sem força como você está caminha daí aqui e deixa Jesus fazer o resto eu quero perguntar eu quero perguntar dessa noite a você que gostaria também de ser feliz como eu eu quero perguntar a você que é católico a você que é espírita a você a você que gostaria de tomar uma decisão na vida de andar com Jesus de mão dada com ele eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui na frente onde estão as pessoas católicas que estão entre nós aqui está Frei Paulo os demais que quiserem passam como Frei Paulo venha para a frente aleluia venha 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 meu irmão católico você quer ser feliz você quer ter Jesus de Nazaré na tua alma na tua vida sai do teu lugar vem aqui vem vem